O indivíduo que rompeu com a realidade. O indivíduo que rompe. 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 Rompe. E aí E aí E aí E aí Paz e toda a cidade não me tem E aí 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 Matador, fome é conversado Rescrito, mutio, casero e privado Fui saqueado e fervo a mensuração Arrancador Matou por prazer O meio que é tatuado O meio do matador Fome é conversado Rescrito, mutio, casero e privado Fui saqueado e fervo a mensuração Arrancador 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 Fácil Fácil Marked Fácil Skaz Tudo mais eu sei da direção O Maria estava no confronto Mais uma multa em direção Estou destruindo sua situação O Vale que vem O Eu 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 Em A minha mente não há mais A minha mente não há mais A nerveira e vai ter mais A minha mente não há mais A minha mente não há mais Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A dor de um ventre, a dor de um chão velho Todo o cabelo e o patro-fletor O que só passa de frente a multidão Todo o chão por aquele que marcha já Chega sem entender como só a oração O que vai virar de nada o difícil Nunca me protege Nunca me encontrei você Nunca me guarda Já encontrei você Nunca me guarda Minha vida Você não precisa O que é o que é o que é o que é? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não 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 Não, não Não, não Não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não